A CIDADE NO BRASIL Seu amiguinho é... É, porque você tá fazendo isso comigo Cadê a porra da lista? O que você tá falando? Ninguém sabe nada, né? Carminha na cabeça ninguém sabe, né? Hein? Fala porra, fala, cadê a lista? Eu não sei... Eu não sei como você, né? Eu não sei... Cadê? Ei! Eu sou um palhaço com essa porra aqui Coringa é caralho Cadê a porra da lista? Fala porra! Eu não sei! Ei, olha aqui Chora não porra, não chora não Caralho Estou brincando essa porra aqui? Cadê a porra da lista? Puta que pariu Você quer ir com a pele? Você quer ir com a pele? Edson Araújo Costa e Silva Tá lembrando? Deputado Silveirinha Cadê a porra da lista? Eu não sei! Caralho! Você entregou essa porra pro... Pro porra do dossiê da federal lá? Cadê essa porra? Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu tenho muita transição em fugir E a gente vive, a gente pode... Não faz isso comigo... Fugir? Olha pra mim, caralho! Eu tô falando contigo! Ei! Você lembra? Você lembra quando a gente era amigo? Você lembra a amizade eterna? Você lembra disso? Tá? Tá? Senta aqui com você... Você lembra? A amizade eterna... Se um cai e outro cai... Você lembra disso? Tá lembrada? Mesmo? Você lembra? Papai? Mamãe? Então me fala onde tá a lista... Por favor, me fala onde tá a lista... Eu não quero te matar... Mas eu vou... Eu vou te matar, filho da puta... Fala onde tá a lista, caralho! Eu vou... Porra! Fala onde tá a lista! Fala! Eu vendi... Eu vendi... Você vendeu? Vendi! Você vendeu a porra da lista! Vendi pros empresários estrangeiros... Mas era muita grana, André... Eu tive que vender... Fala mais, caralho! Tá não... Você vendeu e acabou essa porra? Não, eu tenho! Eu tenho! Tá no cofre da minha casa! Então tu não vendeu, porra! Tá no cofre da tua casa! Tá no pendrive! Eu salvei! É muita grana, a gente divide! A gente divide! A gente divide! A gente... Eu levo você pro outro lado do mundo! Arrumo tudo! Arrumo... Arrumo documento! Tudo, tudo! A gente foge! Como nos velhos tempos! Como nos velhos tempos! Juntos! 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 Esses velhos tempos! É! Como quando a gente era amiga? Você lembra, né? Que nós ficamos juntos! É esses velhos tempos que você fala? É! É! Eu já sei! Já sei! Você lembra o que a gente fazia quando a gente era pequeno? Lembra? Você lembra o que a gente fazia da tia Joana? Lembra o que ela fazia? A gente fazia toda a noite e a gente dormia? A gente rezava Isso, rezava Rezava Ei, olha pra mim Rezar é tão boa Não é bom rezar? Fala, não é bom? Rezar faz a gente pagar pelos nossos pecados Faz a gente ficar bem Vamos rezar Vamos? Vamos rezar Fica calmo Ajoelha Ajoelha, vamos lá, como a gente faz com a da criança, vem? Ajoelha 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 é direito, porra! Caralho Calma Você lembra o que a gente fazia? Tá, tá, vai Ajoelha Ajoelha Ajoelha, ajoelha 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 Quando você abriu seus olhos Diz-me tudo que você não pode ver Things aren't here as you want And them always to be Your dreams come to an end Robe has come to a turn Now the absence of him Makes you yearnz remember Play with her time And imagine how she used to be The dreams you've had Are the memories you'd be left within The fears are the words You can't speak for a moment now The absence of her leaves the home Your soul feels upside down At the end of the day There is nothing you can't say At the end of the night You can't speak for a moment now You can't speak for a moment now You can't speak for a moment now